Claro que em 2026 vai ter uma mudança grande no Senado, e aí o jogo vai virar. Mas antes disso, teve um elemento aí que a gente não contava, e esse elemento se chama Elon Musk, que surgiu e jogou no ventilador o que a gente vinha tentando demonstrar, mostrar fora do país o que estava acontecendo. Aí teve o Michael Schellenberg, que fez um trabalho brilhante, ele é um grande jornalista. Desculpe, do Rumble e do Locals, e o Rumble e o Locals foram obrigados a sair do país por causa da pressão do próprio TSE, em relação não só ao Paulo Figueiredo e ao Rodrigo Constantino, que usava a plataforma, mas principalmente em relação ao Monark. Então, esse caso, eu creio que eles vão apresentar os documentos, serão mais alguns documentos, e já dou aí uma informação adicional, é que já existe um trabalho aqui no parlamento americano de ampliar aqui para os Estados Unidos, e vai reverberar para o Brasil, o Twitter Files para o Facebook, para o YouTube Files. Ou seja, eles vão para as outras companhias exigindo que eles mostrem qual foi a articulação feita pelo FBI, pelo governo americano, no caso americano, e isso, obviamente, teve a mesma coisa acontecendo no Brasil. Porque somente após a compra do Elon Musk é que o Twitter começou a querer reagir. Na verdade, houve uma contribuição, uma colaboração espúria, vergonhosa, de todas essas companhias fazendo a perseguição política que aconteceu. Fala, pessoal! Sextou! Vamos para mais um Riet, mais um vídeo aqui do nosso canal, tentando manter vocês bem informados. Semana meio parada, né? Porque os caras do Legislativo decidiram que iam folgar durante toda a semana, né? Gustavo Gaia tem aí o seu trabalho em seu canal, Então, todos os dias ele está aí postando vídeos e eu já quero deixar os créditos ao canal dele. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder, está dando essa moral aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, não esqueça de, ao final do vídeo, deixar também o seu comentário. E vamos lá ver esse vídeo. Vale a pena vocês assistirem até o final. Lula faz o seu discurso mais eficiente no que diz respeito a mostrar o que ele tem dentro do seu coração. Recentemente, Lula esteve no 1º de maio, fez um evento esvaziado, onde cometeu um crime eleitoral. Depois disso, ele foi para o Rio Grande do Sul. E lá, no Rio Grande do Sul, ele fala com a imprensa e transparece, e mostra o que ele tem dentro do seu coração, mostra a constituição do seu caráter. Lembrando que o Rio Grande do Sul está passando agora pela pior crise, pela pior tragédia que esse estado já enfrentou. Já são mais de 30 pessoas que foram mortas, 300 mil pessoas estão ilhadas ou sem energia. Uma situação, uma calamidade pública como o Rio Grande do Sul jamais havia visto. Governadores de vários estados estão mandando ajuda, e a situação parece que ainda vai piorar um pouco, porque a estimativa é que venha mais chuvas por aí. Então, vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lula aparece lá, depois do evento, lembrando que durante o evento a situação já estava, uma calamidade pública. Ele aparece lá depois do evento e fala breves frases para o jornalismo que estava lá esperando. E é nesse momento que o Lula mostra o que ele tem dentro do coração dele. Aí, presidente! Presidente! Uma chama aí, presidente! Como vocês viram, o Eduardo Leite acabou de passar. Esse aqui, o Eduardo Leite. Vamos ouvir o que ele tem para dizer um pouquinho, uma pílula de sabedoria desse estadista que a imprensa tanto ama. Estou torcendo pelo greve penitracional. Como é que é? O que ele falou? Estou torcendo pelo greve penitracional. Não. Não é possível que no meio a essa tragédia, famílias perdendo seus entes queridos, casas, cidades inteiras sendo destruídas, a maior tragédia que o Rio Grande do Sul já enfrentou, e o primeiro comentário que ele tem para falar para a imprensa é isso aqui? Ele está torcendo pelo grêmio e pelo internacional. E sobe alegremente pelas escadas. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo um comentário absurdo desse. Se fosse Bolsonaro chegando em um estado com tragédia, com dezenas de pessoas mortas, com famílias sendo destruídas, casas sendo destruídas, a vida de centenas de milhares de pessoas destruídas, e o primeiro comentário dele é o time que ele está torcendo. Isso já é psicopatia. A incapacidade de sentir a dor do outro, de entender a dor do próximo. É uma falta de empatia patológica. Então está aí. É o presidente da república. É o amor que voltou. E como se isso não fosse o bastante, nós estamos chegando aí na data do concurso público da União. E essas pessoas que estão ilhadas, sem energia, estradas, pontes destruídas, não poderão participar. O governador do Rio Grande do Sul pediu encarecidamente, como um gesto de generosidade, um gesto de empatia, para que o governo federal adiasse a data da prova. A resposta do governo é não. Não vamos adiar. Mas vamos fazer o seguinte. E aí vem a resposta. Candidatos podem solicitar o ressarcimento da taxa de inscrição do CPNU em caso de falta de energia e desastre natural. Edital do concurso incluindo as possibilidades de ressarcimento, solicitações de devolução passarão pela Sesgranio e pelo IMGI. Tipo assim, vocês não vão fazer a prova, mas a gente devolve o dinheiro para vocês. Vocês estão aí tendo suas vidas destruídas, o Estado passando por uma tragédia, mas nós não vamos conceder o benefício de adiar. E eu vou te explicar agora o porquê que o governo federal decidiu não deixar que essas pessoas dessa região compareçam aos concursos. Essa região é uma região conhecida por ser de direita, de ser desconservadores, de não gostar muito do Lula. Pessoas que passariam no concurso nessa região seriam provavelmente pessoas que não gostam do Lula, não gostam do PT, não gostam da esquerda. Impedir que essas pessoas participem do processo seletivo, do concurso, é aumentar as chances de outros estados que têm mais apoio para o Lula. Então, o Lula está adorando essa tragédia do ponto de vista de que agora nós teremos, o Brasil terá menos pessoas esclarecidas na máquina pública federal. E é por isso que ele vai, generosamente, devolver os R$ 90,00 para essas pessoas que tiveram suas vidas destruídas. Generosamente. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, pediu uma reunião com o Rodrigo Pacheco. O Randolfo quer, entre aspas aqui, acalmar a relação entre o presidente do Senado e o governo. Gerson, é uma situação esquizofrênica, porque o que alguém como o Randolfo, que é o mestre da judicialização, pode dizer ao Pacheco, que com a falta de energia habitual, está reclamando justamente da judicialização, especificamente na questão da prorrogação, da desoneração da folha de pagamento. Verdade. Essa última quadra, pelo menos aí nos últimos 15 dias, eles mostraram uma situação muito desgastante entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, exatamente nos vetos presidenciais e na forma como foram negociados esses vetos. Porque falar isso na presença da deputada Bia Kicis é até chover no molhado, ela conhece esse assunto profundamente. Sabe-se que esses vetos, quando o presidente negocia, ele já vai para o Congresso Nacional alinhavado. Então, o que aconteceu, tanto com a questão, por exemplo, do marco temporal, ou com a questão agora da prorrogação, de tudo aquilo que foi negociado, a exaustão no Congresso Nacional, para que você não impactasse as folhas de pagamento e acabasse gerando desemprego, que é a desoneração fiscal, nada mais é do que você não deixar que esse momento político se transforme em um momento de ruptura na economia, porque vai gerar desemprego. E todo mundo percebe isso. Agora, o governo está com foco na arrecadação, de uma maneira até, no meu modo de entender, burra, porque você não tem como aumentar a arrecadação indefinidamente. Então, se você diminui a atividade econômica ou se você acaba gerando desemprego ali no médio prazo, você pensa que começa a arrecadar mais, mas vai acabar resultando em diminuição dessa arrecadação. Você aumenta o imposto, mas em última análise, você vai fechar o ano com um déficit fiscal ainda maior. Então, eu não entendo muito bem como é que o governo resolve judicializar tantos temas. Veja que o Flávio Dino, quando ele faz aquela reunião com as mídias sociais e com as empresas, ele avisa, olha, se vocês não se ajustarem, nós vamos utilizar o decreto, e se for preciso, vamos judicializar a questão, já que o 2630 não foi aprovado. Agora, nós temos a questão que foi levada para a parte fiscal, mas se a gente observar, isso já foi feito com a lei das estatais, isso já foi feito com a própria quebra do marco do teto de gastos, isso já foi feito também com a possibilidade do próprio governo avançar em questões que o Congresso Nacional não abre mão, como o aborto, como a própria pauta da bancada ruralista. Então, você percebe que existem uma tensão entre o governo federal e o parlamento que é natural. O governo Bolsonaro também não tinha maioria no Congresso. No entanto, você tinha um articulador e o Paulo Guedes, muitas pessoas reconhecem que ele foi um ótimo ministro da economia, mas poucos lembram que ele foi para o Congresso Nacional e o time dele negociava, já vista que ele conseguiu não somente aprovar a reforma da Previdência, mas muitas das medidas durante a pandemia foram frutos de negociação, em que se cedeu, inclusive, muito espaço, até porque a lógica do governo Bolsonaro não era de fomentar o crescimento pelo governo federal, mas chamando a iniciativa privada. Agora, como a lógica inverteu na cabeça desses brilhantes economistas agora do governo do PT, eles entendem que o protagonismo da atividade econômica tem que ser impulsionado pelo governo federal, eles entendem que podem fazer isso até com a distribuição de emendas, que o governo federal vai fomentar esse tipo de atividade da microeconomia, capilarizando a distribuição desse orçamento, quando não é verdade. O governo, se ele gastar menos e deixar que o país caminhe com mais liberdade, como dizia o Paulo Guedes e o Bolsonaro incorporou, menos Brasília e mais Brasil, se isso realmente fosse feito, seria uma benção para o nosso país. Mas, no entanto, eu creio que o Randolfe não só é a pessoa errada porque ele era o rei da judicialização, como ele é a pessoa errada também porque ele representa um conceito completamente equivocado e que é indefensável. Então, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso em véspera de eleição municipal ou não. Eu confesso que eu acho que essa tentativa dele de apaziguar vai dar com os burros na água. Não porque o Pacheco ou o Lira sejam pessoas confiáveis, mas é porque as eleições municipais estão se aproximando. E a popularidade do governo federal está decaindo absurdamente. O 1º de maio foi só um sinal amarelo, porque se você olhar pelo país inteiro, nós já temos a população se ressentindo muito dos primeiros sinais da crise econômica que se aproximam. Vamos lá, então, deputada. E a gente sempre quer saber quando Rodrigo Pacheco, principalmente ele, mas Arthur Lira também, vão reagir de verdade contra todos os absurdos que a gente tem enfrentado. A senhora vê alguma possibilidade de que isso aconteça, sinceramente? Olha, até a gente tem assistido na Câmara, o Arthur Lira, ele tem até trabalhado para colocar limites. A gente não vê a mesma reação por parte do Pacheco. Mas o Lira sempre fala que a posição dele é limitada, no sentido de que não cabe ao presidente da Câmara fiscalizar os judiciários, os ministros do Supremo. Isso compete ao presidente do Congresso Nacional, do Senado. Então, é o Senado que efetivamente pode fazer alguma coisa. Então, o Lira sempre diz, não adianta a gente tomar uma medida aqui e parar no Senado, porque isso só vai nos colocar numa posição de confronto e o Senado não vai fazer a sua parte. Bom, mesmo assim, nós estamos tentando fazer a nossa. Eu acho que muita coisa mais poderia ser feita, mas a gente percebe que existe no Congresso Nacional um temor muito grande quando se fala do Supremo Tribunal Federal. O medo é impressionante. Então, você tem um grupo de parlamentares que se expõem, que põem a cara, que fazem ações, a gente vai, propõe medidas, faz coletiva, vamos para as ruas, estamos indo para as ruas. Agora, não só dentro do Brasil, mas fora, estamos buscando entidades, organismos fora do Brasil. Semana que vem estaremos lá no Congresso americano, estivemos no Parlamento Europeu, estivemos já em Washington há pouco tempo. Estamos lutando, estamos lutando pela liberdade, lutando em prol dos cidadãos que estão sofrendo perseguição, dos presos do dia 8, a gente não pode parar. E, assim, nós sabemos que nós somos alvos preferenciais, mas a gente não vai parar de lutar. Infelizmente, a gente não vê a instituição, o Congresso, se colocando ali como um poder. Eu tenho dito isso e repito aqui, o Congresso deixou de ser um poder, na real. Ele continua sendo um poder lá na Constituição, ele continua sendo um poder nos livros, na doutrina, ele continua sendo, mas na real não é mais, porque está acovardado, está de joelhos, sendo invadido invadido por outros poderes. Hoje a gente tem o jogo aí que é executivo e judiciário, então perdeu no Congresso, corre para lá. Aí o Pacheco diz o quê? Foi um erro do executivo judicializar. Não, foi um erro. Isso aí foi uma manobra que eles usaram para alcançar o seu objetivo. Eles não estão pensando em agradar o Congresso, realmente não estão, porque eles não estão precisando do Congresso, porque quando eles perdem no Congresso, eles correm para o Supremo e ganham lá, levam o que eles querem. Então, assim, é um momento delicado. Nós precisamos, nós precisamos de mais homens e mulheres de coragem e de ação dentro do Parlamento, para ver se a gente consegue resgatar o poder, que é o poder do povo, no final das contas. Mas a gente sabe que em 2026 vai ter uma mudança grande no Senado. E aí o jogo vai virar. Mas antes disso, teve um elemento aí que a gente não contava, mas esse elemento se chama Elon Musk, Elon Musk, que surgiu e jogou no ventilador o que a gente vinha tentando demonstrar, mostrar fora do país o que estava acontecendo. Aí teve o Michael Schellenberg, que fez um trabalho brilhante, ele é um grande jornalista, premiado. Detalhe, não é de direita, ele sempre votou com os democratas, parece que nunca votou em republicano. E, no entanto, ele está inconformado com o que ele está vendo e deu publicidade ao que foi descoberto pelos outros dois jornalistas, o Eli Vieira e agora, eu não estou bem lembrado, os outros dois jornalistas. Da Viagra. Da Viagra. Da Viagra. Isso, que tiveram, eu tive com eles lá na, o Eli esteve lá na Câmara, eu pude conversar, ver, estava presente, fizeram um trabalho extraordinário, o Michael Schellenberg revelou isso ao mundo e o Elon Musk mais ainda. Então, é isso, nós estamos hoje, a gente conta com essa força de fora que está realmente mexendo com o jogo aqui e a gente conta aí com 2026 que o Senado tem certeza que nós teremos maioria e daí as coisas irão mudar. Vamos fazer assim, vou passar para o Bernardo para falar um pouquinho sobre essa situação do Randolph querendo dar uma apaziguada, ele que é o rei da judicialização, querendo convencer o Rodrigo Pacheco que não quer mais essa judicialização, ainda que daquele jeitinho muito tímido dele. E depois eu volto à deputada e ao Gerson para saber se eles estarão lá no dia 7, agora, semana que vem, lá no Congresso americano, em Washington, acompanhando a audiência no Congresso sobre a situação no Brasil com o Michael Schellenberg falando, o Paulo Figueiredo, Ludmilla Linsgrilo, porque, Bernardo, a gente está se perguntando aqui o tempo inteiro, para que serve o Congresso brasileiro? Pois é, está completamente esvaziado, né, Lacombe? E, assim, pelo histórico do senador, na minha opinião, isso aí é mais um chá de cadeira que ele vai dar no Randolph para angariar algum fim pessoal. Ele já demonstrou por diversas vezes que não tem interesse nenhum em alçar a casa, o Senado, ao seu real patamar. E olha que não faltou oportunidade, como, por exemplo, levar adiante aqueles diversos pedidos de impeachment de juízes superiores a ele. Lembrando que essa inércia do Pacheco é proposital, nada me convence, o contrário, e essa atitude deles é uma das atitudes que levou o Brasil a viver esse estado de anomia que a gente está vivendo. Ele foi uma peça-chave para a escalada dessa ditadura. Só tem uma coisa a desejar, que a nossa querida Minas Gerais nunca mais o eleja. É isso. Gerson, você vai ao Washington para acompanhar essa audiência lá no Congresso americano sobre a situação no Brasil, quarta-feira, né, dia 7, terça-feira, dia 7, 11 da manhã, horário de Brasília, não é isso? Você estará lá. Isso, 10 horas aqui. É, 10 horas aqui nos Estados Unidos. Eu estive naquela primeira comitiva, a deputada Bia Kicis também, e já estivemos nas outras, várias iniciativas junto à ONU, junto à própria Organização dos Estados Americanos, e eu me lembro que a gente recebeu muita crítica de pessoas que diziam que não valia a pena você militar no ambiente internacional, já que a solução está dentro do parlamento, dentro das nossas instituições. Mas, na verdade, o que o Willemusk acabou provando, como a própria Bia nos colocou, é que a opinião pública internacional e a pressão é muito importante. Esse ato, ele terá a presença também, não somente, foram convocados três testemunhas que vão discursar, né, o Michael Schellenberg, que a gente já conhece ali do Congresso, como a Bia falou, o próprio Paulo Figueiredo, que todos nós conhecemos, mas o Christopher Pavlovsky, eu confesso que é alguém que eu quero ter muita atenção, eu vou fazer uma matéria lá, uma cobertura para a TV Flórida, até para o Braddock Show também, pretendo participar do Braddock Show na terça-feira, depois dessa audiência, para fazer um apanhado de tudo que nós vimos, mas o Pavlovsky, ele é o CEO do Parler, desculpe, do Rumble e do Locals, e o Rumble e o Locals foram obrigados a sair do país por causa da pressão do próprio TSE, em relação, não só ao Paulo Figueiredo e ao Rodrigo Constantino, que usava a plataforma, mas principalmente em relação ao Monark. Então, esse caso, eu creio que eles vão apresentar os documentos, serão mais alguns documentos, e já dou aí uma informação adicional, é que já existe um trabalho aqui no parlamento americano de ampliar aqui para os Estados Unidos e vai reverberar para o Brasil, o Twitter Files para o Facebook, para o YouTube Files, ou seja, eles vão para as outras companhias exigindo que eles mostrem qual foi a articulação feita pelo FBI, pelo governo americano, no caso americano, e isso, obviamente, teve a mesma coisa acontecendo no Brasil, porque somente após a compra do Elon Musk, é que o Twitter começou a querer reagir. na verdade, houve uma contribuição, uma colaboração espúria, vergonhosa de todas essas companhias fazendo a perseguição política que aconteceu muito antes até da campanha eleitoral. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, o bambu está gemendo, o negócio está dando ruim para os caras, rapaz, de pouquinho, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão começando acontecer, né? Esperamos ver a mudança que o Brasil precisa, esperamos ver acontecer alguma coisa, porque, gente, de 2022 para cá, a gente viu os caras ganhando todas, todas, é tapa no filho, aí pegaram a criança, todas que eles fizeram, eles ganharam, todas. a gente não quer, tipo, a gente quer ganhar para esfregar na cara, não, a gente não quer ganhar para esfregar na cara de ninguém, a gente só quer liberdade, queremos liberdade para a nação, para o povo brasileiro, só isso, não queremos pedir mais que isso, né? Porque a gente deseja um cenário político menos corrupto, deseja, mas eu vejo como impossível, né? Então, os caras já são corruptos para caramba, já faz a ladruagem no mil grau, né? A gente sabe muito bem o que funciona aí nessas emendas, aí, o antigo, como é que é o nome lá, secreto, orçamento secreto, né? Agora a emenda do relato. O antigo orçamento secreto, a gente sabe, sabe muito bem como é que funciona, inclusive eu conheço alguém que conhece alguém, né? Que trabalha com esses caras aí, e eles fazem os projetos, só que vocês não sabem o que rola por trás, ou imagina, né? Projetos são feitos, mas o que rola ali por trás, te toma aqui, me devolve ali, é um negócio muito doido, é loucura, é doideira, gente, quando a pessoa sabe a podridão que rola aí nos bastidores, viu? É muita podridão, e os caras acabam se embaraçando, né? Muita gente acaba se embaraçando com isso aí. É algo comum acontecer, né? Eu já conheci pessoas bem honestas, aí entrou nesse mundo aí, acabou se corrompendo, porque ali dentro, ali dentro o negócio é ouvir o que fala, não, né? Buraco das serpentes, né? Se você não entrar no negócio, os caras dão um jeito de tirar você de lá. Estão tentando fazer, fizeram aí com o Deltan, né? Estão tentando fazer com outro senador aí, esqueci o nome Jorge, sei o que eu acho, né? Se eu não estou enganado. É complicado, gente, o negócio ali é complicado. Lula recebe prêmio do Japão e mira mercado para carnes. Os caras já estão assim sabendo de uma possível sanção dos Estados Unidos e tentando aí algum outro tipo de parceria, né? Porque se o legislativo não agir depois de tudo que vai acontecer no Brasil, porque vai acontecer, vai acontecer. Pesado vai acontecer, né? Porque os caras vão exigir explicação, vão exigir alguma coisa, porque que está sendo feito isso. e aí eles vão dar de ombro e vem o possível Donald Trump pode aí cortar relações. Mudança no Código Civil exclui viúvas dos direitos a herança, tá? Tá maluco? Vai deixar para o governo? Ai, ai, ai. Gente, o negócio é transferir em vida, né? Tem que transferir para o nome de quem quer que você transfira em vida, depositar na conta da pessoa em vida, porque não dá para... o processo de... Os caras... De cara, o advogado já come 30%, né? De cara, o advogado já vai comer 30% do bagulho. Aí é... 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 Ah, é complicado, né, gente? O cara não fez nada, pô. Não fez nada. Trabalhou para nada, já vai comer 30%. Sacanagem isso aqui. Bolsonaro é recebido ovacionado por multidão ao chegar em aeroporto de Manaus. Mas peraí, ele não teve que fazer... Ele fez uma convocação antes, não é possível para pegar um tanto de pessoa desse aqui no aeroporto. Ele convocou um mês antes essas pessoas, né? Ai, Barbudinho, 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 Barbudinho.